Os trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, afirmam que o governo do Estado atua com descaso em relação à saúde pública. Na avaliação dos profissionais, a gestão de Zema do Partido Novo busca precarizar o Sistema Único de Saúde e privilegiar as iniciativas privadas. A gente tem muitas dificuldades com falta de funcionário, falta de investimento, obras inacabadas. Então, assim, é um processo gigante de sucateamento da saúde pública para fazer um processo de incentivo à saúde privada. Ela relembra que pela primeira vez na história, na gestão Zema, o governador teve as contas rejeitadas pelo Conselho Estadual de Saúde. Primeiro, o governo não aplicou o percentual mínimo exigido por lei na saúde e, além disso, ele colocou como gastos em saúde, compra de armas para a polícia militar, compra de farda para a polícia militar, uma série de outros itens que não fazem parte do gasto com saúde. Então, para esconder esse processo de sucateamento da rede pública de saúde, ele colocou esses itens para falar que investiu os 12% em saúde, quando, na verdade, a gente sabe que ele não investiu bem menos, muito menos do que ele tem obrigação de investir. E grande parte, mais de 80% do dinheiro colocado na saúde foi colocado na saúde privada, sendo que a saúde pública ficou negligenciada. Além do baixo investimento em saúde pública, o governo de Minas tem se empenhado para entregar parte da estrutura do SUS para a iniciativa privada. Entre as investidas de Zema, está a tentativa de passar estruturas da FEMIG para a gestão de organizações sociais, as OS. Atualmente, o governo está com editais abertos para a entrega dos hospitais Cristiano Machado, em Sabará, e Antônio Dias, em Pato de Minas, e dos centros mineiro de toxicomania e psíquico da adolescência e infância, localizados em Belo Horizonte. Nosso governador, ele tem lidado com a gente como se nós fôssemos mercadorias. Ele vem querendo fazer a privatização dos hospitais, do serviço público, de uma forma geral, né? Ele quer tirar dele a responsabilidade da saúde, educação e segurança, que é um dever do Estado para com a população. O trabalhador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede FEMIG, o Síndipros, Carlos Augusto dos Passos Martins, conta que a população mineira também sofre com a política do governo estadual, já que o serviço perde qualidade. Ele está terceirizando o serviço público de saúde, mesmo com demonstrações já feitas, que essa terceirização está trazendo a quebra da qualidade desses serviços que sempre prestamos à população. Nesse sentido, achamos que o governo Zema, em relação à saúde pública, está indo na contramão do país, que seria de valorizar o serviço do SUS e de ampliar essa assistência do SUS. Lembrando que saúde pública é obrigação do Estado, e o Estado não tem que passar isso para empresas fazerem em busca de lucro para empresas e de diminuição da qualidade para a população. Procurado pela reportagem, o governo de Minas afirmou em nota que cumpre o mínimo constitucional e, abre aspas, não tem poupado esforços para a concretização de investimentos em saúde, fecha aspas. Afirmou ainda que, abre aspas, mantém abertos os canais de diálogo com seus servidores, fecha aspas, por meio da FEMIG.